E aí galera do moto.com.br, é um prazer enorme estar aqui com vocês, hoje a gente está aqui no santuário Interlagos, esse autódromo maravilhoso de São Paulo, para mostrar como que é um dia de Track Day. Então se porventura você não conhece, nunca veio, dá uma olhada no programa de hoje que você vai saber o quanto é legal e o quanto você pode aprender e melhorar na sua tocada. Bom, eu sou o Marcelo Rodrigues, trabalho na Motoschool já há uns bons anos e eu sou responsável por tudo o que acontece na Motoschool, é uma escola de pilotagem que tem a finalidade de conseguir tirar os pilotos da rua, né, para não fazerem loucura na rua, e trazer para dentro de um autódromo, que é um ambiente controlado, a gente pode pilotar de forma segura e com todo o amparo que a gente precisa. O Track Day, ele é uma formatação para pilotos amadores, ou seja, você pode vir com a moto no setup original, da forma que ela foi adquirida na concessionária, na sua loja, não precisa alterar nada. A única coisa que a gente sugere em um Track Day é a troca dos pneus. Existe um pneu que é mais apropriado para a pista, é um pneu mais macio, no qual ele vai te trazer uma segurança maior para você andar na pista, mas também não é obrigatório. O equipamento necessário para poder entrar em uma pista seria, o ideal seria um macacão completo, porém, dependendo do tipo de Track Day, você pode estar usando um macacão de duas peças, que a gente divide a calça da jaqueta. Protetor de coluna é algo extremamente necessário também, uma bota, uma luva de qualidade e um capacete que esteja dentro das suas datas de validade. Muita gente não sabe, mas capacete é uma coisa perecível, então com o tempo, com os anos, toda a estrutura interna dele vai se desfazendo, então é importante que isso aí esteja sempre em ordem. O Track Day normalmente é dividido em três categorias, podem haver mais divisões de acordo com a data, mas basicamente, categorias A, B e C, onde A seria o pessoal mais avançado, o B o pessoal intermediário e C a categoria mais iniciante. E essa classificação, ela não é feita por cilindrada, ela é feita por experiência do piloto. E existe uma correlação com o tempo de volta que ele faz em Interlagos, que é cronometrado. Para saber o tempo da pessoa, a gente coloca um transponder, que chama, que é um sensor, que tem um na reta. Quando você passa, ele começa a marcar a sua volta. Quando você passa de novo, ele fecha a sua volta. Geralmente, as baterias de Track Day, eles fazem 20 minutos, depende da escola. Tem escola que faz 15 minutos, então varia entre 20 a 15 minutos cada bateria. É carenagem, semiguidão, pedaleira, amortecedor e suspensão. E freio. É o principal, assim, para a gente começar a correr num autódromo num campeonato. Esse Track Day abrange vários tipos de categorias. Até mesmo as Big Trails, que são motos mais estradeiras. Porém, nós abrimos algumas baterias, algumas sessões para esse tipo de moto. Para todo mundo também ter um gostinho de poder andar em Interlagos. E sentir um pouco da adrenalina dessa pista aqui. É a minha terceira vez andando aqui na chuva. Eu já estou andando muito melhor do que a minha primeira vez. Porque eu comecei a fazer vários treinos de terra. E agora eu já não me sinto desconfortável andando. Eu até gosto de andar mais na chuva de vez em quando do que no próprio seco. Hoje mesmo, nesse dia chuvoso, tem muita gente que veio para cá e nunca tinha andado em um autódromo. O público feminino, nós trabalhamos com bateria feminina. Em algumas pistas, a gente faz uma bateria específica feminina. Para que elas tenham já esse início também. Muitas já são do meio. E o nosso futuro, o futuro do motociclismo, é continuar trabalhando com as meninas. Cada vez crescendo mais. Com um público diferente. E com essas meninas sempre evoluindo. A pessoa não pode praticar um track day interlago sem ter experiência nenhuma. É obrigatório ter um curso de pilotagem para participar de um track day. Hoje existem vários cursos no mercado. Ele tem um dia de duração. Ele te habilita a poder participar dos track days. Não existe restrição de idade. Hoje nós temos a categoria Junior Cup. É uma categoria da Honda. Onde usa motos de 160 cilindradas. E a maioria das crianças que correm tem média 8, 9 anos de idade. Tenho uns 3 anos direto aí com a Kings. E está sendo bem bacana. Uma moto que eu tenho é a Red Mill. Eu uso ela para fazer o track day. Eu tenho uma moto para andar na rua, para um passeio final de semana também. É que é bem bacana. Tudo, né? Principalmente a questão da segurança. Andar com mais destreza, clareza. Eu acho que a pista ensina muito. Tudo que você projeta aqui na pista. Você reflete lá fora. Você quer andar mais tranquilo lá fora. Eu sou piloto colombiano. E quero mandar, complementar a toda a galera que gosta de moto velocidade. E que passem a fazer um track day. Fica legal. Vem uma vez para a pista e façam o track day. Vai gostar. Um abraço para a mãe também. Que boa. É sagrado, né? Um abraço para a mãe eu tenho que mandar. Para o meu filho. Para toda a galera que não pode estar aqui. Para a minha equipe. E para todos. Obrigado. E até uma próxima oportunidade aí. Venham para os autódromos. Você vai ter segurança. Você vai ter todo o monitoramento. Isso faz toda a diferença. E vai mudar muito o seu conceito de andar de moto. E torçam por mim. E vamos com tudo esse ano. Valeu, galera. E é isso aí. 2022 é nosso. Bora acelerar. Vamos se divertir. Bora para cima. Então, galera do moto.com.br Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Para que a gente possa estar fazendo mais programas como esse para vocês. Aquele abraço. E a nós. Fui.